Entre balas vem o alto da serra, do TIEG, cidade altaleira, linda flores, orgulho da terra, dessa imensa nação brasileira. Sobre o Cristo de braços abertos, se desborda no branco de luz, esse céu que parece tão perto, do caminho que a Deus nos conduz, da batalha, do TIEG, o trânsito será sempre amada, fica a joia do nosso prazer, perto de sua cidade encantada. Registrando um passado de glória, do que fez o episódio ideal, foi campeão, esse mundo da história, que te fez imortal e cantar. Existindo o altaz cavaleiro, que o direito do solo pisou, recebemos felizes rindeiros, a herança da paz perfil, gravatado é grande de ti, o teu filho será sempre amada, fica a joia do nosso prazer, perto de sua cidade encantada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.